Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo trazendo para vocês as mudanças que estão acontecendo nos sets, nos servidores de teste que provavelmente vai chegar na versão final também. Então vamos lá, falando agora como já está no título sobre o set Estrategista Autoritário. Como vocês já viram com certeza o vídeo do agressor, então não vou explicar muito, vou direto ao assunto que as alterações no set. O conjunto ali com duas peças continua a mesma coisa, 4 mil de potência de habilidade aumentado. O conjunto de três peças continua também a mesma coisa, 20% de aceleração de habilidade. O de cinco peças que é exclusivo das peças que tem a pontuação 268, como eu falei para vocês, nada foi falado, então acredito que vai continuar a mesma coisa. Agora, mas mudou e mudou no meu ponto para pior, assim, foi bastante nerfado o set Estrategista Autoritário. O bônus de conjunto de quatro peças mudou bastante. Hoje é assim, a cada 60 mil pontos de dano que seu grupo causa, sua potência de habilidade aumenta em 1%, até um bônus máximo de 100%, ou chega a dobrar sua potência de habilidade. O bônus é reduzido em 1% a cada segundo que o grupo não causa dano. Porém, no teste server está dessa forma. Deixa eu pegar minha colinha aqui. No conjunto de quatro peças, o bônus ficou que a cada tiro, cada bala que o grupo acerta em um alvo hostil, é, acho que eu fiz da minha forma, né, que eu traduzi do inglês para o português, é aumentado a sua potência de habilidade 0,2%. Então, a cada tiro que o grupo acerta, 0,2% é acrescentado a sua potência de habilidade. Chegando a um máximo de bônus, aí, de aumento da sua potência de habilidade, de 30%, ou seja, diminuiu de 100%, né, de dobro, para 30%. Então, tivemos aí um nerf, né, uma perda de potência de bônus desse conjunto, aí, com quatro peças de 70%. Então, podemos aumentar, no máximo, 30% nossos aparelhos, nossa potência de habilidade. E, outra coisa, hein, não para por aí. A duração desse bônus é 10 segundos. Ou seja, se em 10 segundos, nenhum agente aí do grupo, ou você mesmo, acertar um inimigo, o seu bônus é cancelado. Então, ficou bem complicado, ficou bem nerfado mesmo, o estrategista autoritário. Ele continua com aquelas coisas excelentes, que é a aceleração de habilidade e o aumento de 4 mil de potência de habilidade. Porém, o seu plus aí, que é o bônus de conjunto de 4 peças, foi extremamente nerfado. Eu, pessoalmente, não gostei. Comenta aí o que vocês acharam dessa atualização do set estrategista autoritário. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, seu favorito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E, se você não é inscrito do canal, se inscreve aí para não perder mais nada do que rola em The Division. Eu sou o Diego Chacal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Fui!